Música 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 Tá piscando a part play Mô, só gravei Música 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 0-3 aqui no rolê certo? Isso vai ficar lá do mano lá ó E fala assim vim pelo Rex BRN Certo? Tamo junto monstro Vamos chegar na academia ali pra fazer aquele treinozão monstro Fazer o treinozão monstro agora ali Meu plano é aquele Black Tá ligado? Aí dá pra levar um convidado aí 5 vezes no mês Então vamos gravar um videozão aí Ainda dá aquele treino pesado Certo rapaziada? Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais Demorou? Não esquece de deixar seu comentário no vídeo Que eu li todos os comentários Deixa o like se você gostar do vídeo aí E é só nós Meu corpo tá tremendo Tá frio pra caramba aqui monstro E aí Olha aí Olha aí Viu que tá esse frio aí rapaziada Fazendo uma friaca aqui em São Paulo, mano Vai dar aquele trem nos almoços, né Pra dar uma esquentada aí Jornetão sai pulando um lombado que nem a velha via, moço CBR solcando Vixando a berra, hein, moço É, rapaziada, quero dar um salve pra vocês aí, mano Aqui dia 16 agora de julho A gente vai tá em Santos, certo Um evento que vai ter lá promovido pelo JLS 86, mano É o José Lucas aí da Ronetera, cinza Certo? Então você quer dar as proximidades aí, Guarujá, São Vicente Costa lá, mano, pra dar a gente trocar uma ideia, certo? Tirar uma fotinha Toda a galera vai tá lá, o BRN013 vai tá lá Vai ter o John SP, Guto 13 O Chavão, vou ver se ele vai, porque ele tá de carro, né Mas é uma galera firmeza pra lá, mano Encosta lá, monstrão Vou ver se eu pego o endereço e coloco na descrição aí Aí eu vou acessar essa descrição aí, certo? E pega aí certinho o horário do evento lá Vou levar umas camisetinhas do canal pra poder vender também Quem quiser aí curtir o canal aí, certo? Quem quiser uma camisetinha É nóis Vamos esquentar o frio Vamos treinar o esqueleto, monstro Botar pra agitar Tá friaca, tá monstro aqui em São Paulo Já faz uns dias já Tá assim É nóis, rapaziada Tamo junto aí Daqui a pouco nós estamos voltando E aí, monstrão Tamo saindo aqui do treino aqui, certo? Tamo como? CBR no rolê, monstro A CBR mais chave do YouTube Aqui, ó Aqui, ó Aqui é outra pegada, mano Diferente, né? Ó o hornetão aí, ó Ferrando demais E é isso aí Fizemos um treinozão monstro ali agora Malemos o braço hoje A gente vai fazer um treino novo agora na segunda-feira Não abriu pra cá, mas tá valendo Ó o hornetão passando Ó o hornetão! Onde que é essa bombada aqui? É, caramba, não é uma agulha é monte na estrada, hein? Pra ninguém não Rala até o joelho É, segunda-feira a gente tem um treinozinho novo aí Vamos mudar Vamos dividir em Duas fases Um dia a gente vai treinar a parte superior No outro dia a parte inferior Doa cachorro É, mano, caranadinho o bagulho é louco, hein, cachorro Vai, monstro Vem com o monstro Meu corpo tá tremendo, cachorro Ó, velho é gostoso o motoca, hein, mano Aqui a pegada é outra, né, mano? Vai ficar totalmente inclinado, né, mano? Bichão, ela tá berrando, hein, pra caramba E aí, vocês curtem carenada, rapaziada? E curte carenadinho aí, motocarenada Se não tiver polícia, não é o vídeo do Rex tá mostrando A gente tá acostumada com uma hermota, ligado, jogar o farol alto E o ronetão passando Brumos Vou pegar a folha aqui E aí, moço Tá dando um rolê na horneteira mais chave do Brasil Opa, mil BR, hein Parece um Boeing 5.8, meu moleque Esse BR também tá alta pra caramba, filho Caralho, tá estranhando as marchas Até na hora quando pula no buraco, velho Dá um pulo, mostra E aí, rapaziada E aí, rapaziada Para quem não viu ainda Se liga CBR usando a monstra Farolzão de xenon Louco ou não? É nóis O BRN, será que curti a horneteira? E aí, curtiu a hornetão? É louco, cara Esse cara pintadão Ficou bem louco Coloquei o LED na frente, ó Embaixo Ficou monstro É isso aí Tamo junto, mano Vou tomar aquele treinozão monstro lá E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like, certo? E é nóis Obrigado por acompanhar nossos vídeos aí E até o próximo vídeo Dia 16 tamo em Santos, hein, rapaziada Não esquece E também, ó Queria também, mano Falar sobre Um nosso brother aí Que felizmente faleceu aí Um brother que eu conheci lá no tiozão Que é o Guga da Hornet, mano Ele faleceu Um acidente de moto, mano Queria deixar meus sentimentos aí Pra toda a família Certo? Que Deus o tenha aí Descanse em paz, irmão Abraço Tamo junto Até o próximo vídeo